Acaba de ser noticiado. Ronaldo prepara algumas chegadas para 2024. Veja mais. Fala torcedor do Cruzeiro. Se inscreva no canal para ficar sabendo de tudo o que acontece na Raposa com exclusividade. O Cruzeiro encerrou a preparação para o Clássico com o Atlético Mineiro, na Toca da Raposa, na tarde deste sábado. Atividade que contou com protesto de torcidas organizadas na porta do centro de treinamentos, cobrando a gestão de Ronaldo Fenômeno e o grupo de jogadores. O gestor e o Rafael Cabral foram xingados na porta da Toca. O goleiro também foi hostilizado no Mineirão, na derrota para o Flamengo, na quinta-feira. A principal motivação foi um bate-boca que teve com um torcedor, no aeroporto de Belo Horizonte, após o duelo com Cuiabá. Após a partida de quinta, o goleiro explicou a situação. Se o Cruzeiro não ganhar, olê, olê, olá, o pau vai quebrar, cantou o grupo durante o protesto. Para não perder as últimas notícias do Cruzeiro em primeira mão, é muito importante que você deixe seu like nesse vídeo para o YouTube continuar divulgando essas informações para você. Obrigado! Continuando! Ronaldo está determinado a reformular o time, visando um desempenho mais sólido e competitivo. Para isso, é fundamental que o Cruzeiro mantenha sua posição na Série A do Campeonato Brasileiro no ano que vem. Com essa meta em mente, algumas peças-chave podem deixar o Cruzeiro, abrindo espaço para novas chegadas. O departamento de futebol do clube está de olho em possíveis reforços para fortalecer o elenco. Uma das principais apostas da diretoria é o habilidoso meio-atacante Agustin Almendra, atualmente no Racing. O jogador argentino é conhecido por sua técnica refinada e capacidade de desequilibrar dentro de campo. Vale destacar que o Cruzeiro já tentou a contratação de Almendra em diversas ocasiões, porém sem sucesso. No entanto, desta vez, as negociações parecem estar caminhando para um desfecho positivo. A expectativa é alta entre os torcedores, que anseiam por uma equipe mais competitiva e capaz de trazer grandes conquistas para o Cruzeiro em 2024. E aí, torcedor! O que acha da possível chegada de Agustin Almendra para reforçar a Raposa em 2024? Deixe sua opinião nos comentários! Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Cruzeiro.